Em breve, a Secretaria de Saúde vai contar com uma central unificada de regulação. O espaço dentro da própria unidade está sendo reaproveitado para atender a demanda. Isso vai possibilitar a centralização de informações relacionadas a consultas médicas, exames e também encaminhamentos por parte da população. E a central unificada de regulação, ela veio para poder estar fazendo o agrupamento de todos os exames, consultas que são agendados nas unidades básicas ou em outros locais. Assim, fica mais fácil até para o paciente ter todas as informações, bem como dar transparência para a fila de espera de exames, de consultas. TFD, Oncologia, Fisioterapia, que são essas demandas que ficam em pontos diferentes. Aqui ficava a castração, que mudou para outro lugar, que também terá uma melhor acessibilidade para os pacientes. E aqui então, com toda a reforma, a gente vai ter então a central unificada de regulação com toda a equipe que já trabalha no controle e avaliação e teremos aí mais pessoas envolvidas para melhor atender aí a nossa população. A central também vai ajudar na diminuição na perda de encaminhamentos. Algo que tem acontecido com certa frequência aqui na cidade e causando transtornos para quem precisa passar por consultas médicas ou qualquer outra coisa nesse sentido. É uma coisa que, às vezes, malote, que desvia, não chega tempo na secretaria. Aí o paciente vai na unidade, eles já encaminharam para a secretaria. Vem na secretaria, às vezes, o malote desviou. Isso é muito comum, né, infelizmente. Isso tudo vai minimizar com a central. Até onde eu sei, é a primeira aqui no sul de Minas. E para a posse de caudas e para os pacientes vai ser um ganho enorme. O trabalho deve ser finalizado em breve para que o local possa começar a funcionar. Agora em dezembro, como vocês estão vendo, passando por toda a reforma, o pessoal vai estar ligando toda a rede aí de internet. Eu acredito já que na primeira semana de janeiro nós poderemos aí abrir a porta para o PUC. O trabalho também está sendo realizado por meio da Secretaria de Obras em conjunto com a Universidade Particular aqui do município. Mais uma obra aí em parceria juntamente com a PUC, né, através do curso de medicina, onde vem aí uma contrapartida muito valorosa aí para o nosso município, onde vai dar melhores condições aí aos usuários. Uma parceria aí que vem de longa, longa data aí, graças a Deus. Inclusive, já acabou de entregar uma UBS São Jorge lá com a parceria também da Obras. E mais uma vez a Obras aí fazendo parte aí da evolução da saúde de posse. Diego de Deus para o plantão.